FITNESS É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente A falei assim pra ela A falei assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vai mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vou treinar o bumbum TAM 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 Autenticamente falando O pied nicht Mas ta tipo como... O Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Om nom 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 tão Autenticamente falando.. O Pierrito.. Mas ta tipo com.. O várazinho Uhm Uhm É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente